Olha que coisa, tá aumentando. Eu acho, Bel, que soltou um cano, ou melhor, não tem esses caninhos? Eu acho que com a pressão deve ter se soltado. Olha aí. A sereia não toca aqui, ninguém nem tira. Eita. Olha o entorno aqui com o carro. Imagina o estouro que não foi, né? É que irmã tem lá aqui, viu? Olha o chafariz. Olha a parede ali do lado. Já sabe o que eu sinto, eu vou pegar o reino. Não, pô, eu não sei. Vem aqui na rua. Rapaz, eu não sei não, a gente pode cair na foto. Vamos, Jássio, bora. Não. Peraí, Jada, peraí, Jada. Não, não é? Não, ali é onde vai dar uma. Ali é o cano, não vai descer a água. A sirene tá tocando aí. Aí a água tá descendo aí, lá pro Rio Grande do Norte. Agora vai ligar. Vamos pegar a mão e vamos conseguir. As coisas estão no risco, acho que não raseu, porque ali é burro, né? Não vai ter uma raseira com a rua. E o pai lá do lado. E o pai lá do lado. Ó, ó, escutou? Escutou? Vem já! Parou, eu tô indo já. Parou, eu tô indo já. A gente tá maquiadando, nós vamos. Não para não. Não tem que ir fechar, não existe. Agora fecha lá ou só fecha na casa de máquina? Não, não fecha lá. Não, não tá aquele barroca na areia lá. E a casa de máquina tá abaixo, tá? Não, não fecha na região. Então, no começo, não tem que ir embora não, tá? Porque a gente que ela estourou, por dentro do morro. Porque a gente que a gente tá se sirene tão suadando.